Acho que muita gente vai gostar desse vídeo. Depois que eu fiz vídeo mostrando as réplicas dos AirPods Pro, que tá aqui, são esses fones meus aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês réplicas dos fones mais caros da Apple, os AirPods Max. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho, e antes que alguém venha me xingar, são vocês que me pedem pra fazer esses tipos de vídeo, e que quando surgiu isso no AliExpress me mandaram na DM do Instagram, até não aguentar mais, tá? Mas eu vou deixar o link pra comprar os originais de procedência e tudo mais aí na descrição, tá bom? Como eu falei, esse daqui veio do AliExpress, demorou 20 dias corridos e não foi taxado, como eu estou mostrando nesse rápido unboxing pra vocês, pra esse vídeo não ficar demorado. Olha que eu fiquei bem impressionado quando eu peguei a caixa, mesmo ela não tendo o plástico da Apple, né, o estilo da Apple pra fazer o unboxing, ela é muito boa e até que amassou pouco, inclusive ela é bem resistente, amassou pouco, quando veio do outro lado do mundo. É uma caixa bem bonita mesmo, e temos até os inscritos em alto relevo. Abrindo, já temos de cara os AirPods Max, junto com o manual, um cabo lighting pra USB-C, que igual o das réplicas dos outros AirPods, tem uma qualidade muito boa, e eu sempre acho bom que eu gosto de ter cabos extras desse. E também temos o fone, que vem numa bolsinha, estilo dos originais, pelo que eu vi na internet. Só que ela tem um acabamento um pouco diferente por dentro, né, pelo que eu tava vendo na internet dos originais, essa daqui é um pouco mais fosco, mas ela é até magnética, então você pode ficar tranquilo que seus fones não vão cair, ou muito menos ela vai cair dos fones. Tirando o da case, eu fiquei impressionado com a construção. Pensando que é um fone que custa menos de um sexto, ou seja, é seis vezes mais barato, que o original no site da Apple, ele tem a hacha emborrachada, tem os botões igual do original, e para finalizar, as almofadas que além de serem magnéticas, olha só, o que ajuda até na hora de limpar, trocar e tudo mais, são muito, muito confortáveis e abraçam, assim, perfeitamente o seu ouvido, ajudando demais no isolamento, que já já eu falo sobre isso, e também deixando mais prazeroso de usar, ver um filme, escutar uma música, e por aí vai. E sabe uma coisa só, um off aqui, é que eu achei eles, com cheirinho de, sabe, tecido novo, quando compra uma cadeira nova, ou carro de tecido, um carro novo, com banco de tecido, tem um cheirinho muito bom. Não sei porquê, mas eu coloquei isso no roteiro, porque de fato eu fiquei assim, caramba, fone com cheiro muito bom mesmo. E eu aproveitei pra desmontar por dentro, e vi até que ele é bem feito, tá? O que eu gostei é que não tem muita solda, sendo quase tudo ligado por conector, o que ajuda na manutenção, caso tenha algum problema. Os únicos detalhes de construção que eu percebi, foram que a coroa aqui em cima, que serve para controlar o volume, é um pouquinho mais travada, comparado, por exemplo, a uma coroa do Apple Watch. Eu não sei como que é a dos AirPods originais, mas acredito que seja muito mais fluida que isso, beleza? E a outra coisa é um detalhe minúsculo, porém temos uma rebarbinha de acabamento aqui em cima do plástico de um dos falantes, onde fica conectado a case, que provavelmente foi na hora de fechar o molde, alguma coisa assim. Tem dos dois lados, então eu acho que é por isso. Não atrapalha em nada, mas como eu faço review, faço análise, eu tenho que falar para vocês. Tirando isso, eu gostei da construção e pela faixa de preço do fone, eu esperaria isso. E o principal para mim é que ele é um fone muito confortável de usar. Sério mesmo, eu já gosto de fone over ear, ou seja, que cobre completamente as orelhas, mas esse eu achei mais confortável de usar do que outros fones de marca, JBL e por aí vai, que eu já testei aqui no canal. Para conectar o fone é muito simples, basta você tirar eles da case, que você vai ouvir bem baixinho, um power on. E no iPhone aparecerá um pop-up, estilo original mesmo, reconhecendo como sucesso original, pedindo para conectar. Depois de conectar, é só colocar no ouvido e curtir. E pessoal, isso que eu falei é verdade, é impressionante. O iPhone reconhece como um AirPod Max original. Dá para você mexer nas configurações dele, mudar o nome, mudar entre cancelamento ativo de ruído, som ambiente, até mesmo deixando desligado. Dá para você ver a porcentagem de bateria e tem até o número de série que se você joga no site da Apple para verificar o serial, ele dá como se fosse os AirPods originais. Então assim, eu gosto de fazer esse vídeo também para mostrar para vocês que tem que tomar cuidado e eu quero ver se depois eu acho um original ou usado ou emprestado para eu ver se eu acho a diferença para avisar vocês quando forem comprar. Beleza? Então vídeos como esse eu acho bacana também para ajudar nesse sentido. E no Mac também reconhece como original, você pode mudar as opções também de cancelamento de ruído ou não e funciona muito bem. Ele também funciona em Android, mas você não terá essas opções de poder mudar e configurar os botões igual você tem no iPhone. E Gabriel, como é a qualidade sonora? Que é isso que importa em um fone de ouvido, né? Olha, eu vou fazer essa análise como se ele fosse um fone de ouvido Bluetooth normal. Infelizmente, eu não tenho os AirPods Max originais para comparar e nem vou pagar mais de 6 mil reais por um. Me perdoem, viu pessoal? Quem tem aí gosta do seu, mas dá para comprar muita coisa com esse dinheiro. Cara, dá para eu montar um PC bala. Dava comprar um Macbook, um Chevette também. Um Chevetinho no álcool, hein? Traz no traseiro, chovendo. Mas não é isso que eu ia falar não. Então é o seguinte, depois eu vou arrumar um original para eu comparar. Porém, assim, analisando como um fone, pela faixa de preço dele, sério mesmo, eu gostei demais da qualidade. Eu fiquei usando ele por alguns dias, testei em casa enquanto usava o computador, fazendo o roteiro, deitado na cama enquanto ouvia uma música, assistia um filme. Usei até alguns dias na academia e gostei bastante. É um fone que tem uma nitidez muito boa e o principal graves bem presentes. Seria o mesmo? Eu pensei que ia ser falantes meia boca, mais ou menos, mas eu me surpreendi. Eu achei melhor que muito fone da faixa, eu achei melhor que muito fone de marca por aí, tá? E o melhor, sendo confortável e não pesando muito. É um fone até bem leve. Não é nenhum monitor de áudio, viu pessoal? Mas eu usei ele também pra editar vídeos aqui no canal e adorei. Cabuloso? A qualidade é boa, velho. Cabuloso, né? Você tá me escutando, Vitinho? E para na hora, você viu, né, mano? Coloca, quer ver isso? Tocando. Ô, Vitinho, e aí? Tá me escutando? Alô? Você tava me escutando? Não. Tava falando aqui. Sem contar que o isolamento é muito bom. Agora falando disso, ele tem cancelamento ativo de ruído, que de fato dá uma melhoradinha, dá uma isolada mais no som, só que não faz milagres. Eu não tenho o original pra testar, mas acredito que deve ser bem melhor. Mas só desses fones serem over ear, ou seja, abraçarem por completo o nosso ouvido, já isola muito, muito bem. E você alia isso com o grave, que é um pouco mais presente, característica desses fones que querem passar a sensação de isolar mais, eles colocam o falante com o grave mais presente, você vai sim conseguir se desligar um pouco do mundo exterior. E, indo lá nas opções e ativando o cancelamento ativo de ruído, você melhora, igual eu falei, um pouquinho a mais. Tirando ele do ouvido, ele vai pausar a música automaticamente, o que é bem legal, mas eu não entendi muito bem como desliga ele. Depois de muito tempo parado, às vezes eu via que a luzinha dele parava de piscar, mas ele só desligava mesmo, dava o sinal de power off quando eu colocava ele novamente na case. Ele deve ter algum sensor que quando fecha a travinha magnética, ele desliga. Então eu estava criando isso, sempre que eu parava, colocava ele na case e pronto, dá para você carregar usando o lighting aqui embaixo. E essa daqui é a qualidade dos microfones dos AirPods Max Réplica. Não são microfones muito bons não, mas fazer uma chamada de ligação, uma reunião, vai dar sem problemas nenhum. E também eu testei o áudio espacial dele, mas eu não senti muita diferença não. Porém, como eu não tenho os AirPods Max originais para eu testar como é esse recurso mesmo, eu não sei falar se está funcionando mesmo, ou se não está, se é só uma imitação. Quem aí tiver os originais e for comprar o Réplica, coloque aí nos comentários para eu saber como é, se funciona mesmo ou não. Valeu! De acordo com o anúncio do AliExpress, o tempo de bateria é de 15 horas. Mas, sinceramente, por ser uma réplica, eu não sei como é a qualidade dessa bateria, tá bom? Eu desmontei ele e vi que ele tem uma bateria de 500 mAh. É uma bateria até legal. Porém, com os falantes grandes, que tem uma potência legal, eu espero uma bateria de mais ou menos 10 horas. Só que, por ser uma réplica pessoal, eu não sei como é o controle de qualidade desse produto. Até que ele está mostrando, eu acho que certinho, eu estava usando ele durante a manhã inteira e foi caindo, normalmente, a porcentagem da bateria no iPhone. Só que, eu não sei como vai ser, de fato, a bateria dele e eu não consegui testar a fundo, ficar 10 horas com ele. Eu quero fazer isso quando eu pegar para comparar com os originais. Mas, se você não for uma pessoa que ficou o dia inteiro com o fone, escutando música, pode pegar ele, que de bateria, você não vai ficar na mão. O ponto principal é isso, controle de qualidade. Eu tenho réplicas dos AirPods 2 que funcionam bem até hoje. Está com o meu pai, foi o primeiro vídeo que eu fiz de réplica, eu nem estava aqui no estúdio, estava nem em casa ainda, e eles funcionam muito bem e custaram, na época, o que? 150, 160 reais. Mas, a gente não sabe como que pode vir um outro, porque é um produto réplica, é bem mais barato, você não vai ter garantia nem nada. Olha, esse daqui, eu não senti desconectando, quando eu estava ouvindo música direto, ele não desconectou hora nenhuma. Às vezes, quando eu tirava ele, ele desconectava, mas, depois que eu colocava de novo, ele voltava, e se ele não voltava, era só apertar lá nas opções que ele conectava, durante ouvir música, editando, não tive esse problema, mas, eu não sei como funciona a conexão de um original mesmo. Eu vou tentar trazer o original para comparar, tá? E eu faço um review mais completinho. Mas, muita gente estava pedindo esse vídeo, meu Instagram estava cheio de DM, então, está aí, eu espero que vocês tenham gostado. Mas, como sempre, dá uma olhada, que a descrição está caprichada, beleza? Eu sou o Gabriel Dipim, eu vou ficando por aqui, e até a próxima, pessoal.